Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje estou trazendo um vídeo de Roblox E hoje estou trazendo um pouco diferente, é um vídeo jogando Roblox assim Eu já tenho Roblox há um pouco tempo E gente, nesse vídeo aqui eu vou jogar dois mapas que... Meu Deus do céu, sai daqui Todo mundo quer participar do meu vídeo Então galera, eu vou jogar dois mapas de terror para comemoração em Halloween e tal É, esses dois mapas vão ser de terror em comemoração e vai ter três dias para ficar com esse vídeo E é isso né Vamos dar um corte aqui né Bora galera, esse mapa aqui eu já conheço há um pouquinho de tempo Que é um mapa que o Jeff the Clare está lá embaixo E a gente tem que tentar sobreviver e levar ele aqui para cima É meu objetivo, não dá para levar pela escada porque ele é burro Então... Ele consegue subir nesse primeiro andalho aqui. Consegue fácil, ó. Sobe, 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 sobe. E após, e após, e após, e após. Não, gente. Esse é o mapa. Jeff daqui, ele vai subir aqui em cima. Se ele subir mesmo, velho. Não, não subiu. Não subiu, porque... Tava ali. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Sai de rir, sai de rir. 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 Ele sumiu, ele sumiu, ele sumiu, ele sumiu. Ele sumiu, ele sumiu. Gente, eu nunca consegui fazer ele subir aqui, Pelo amor de Deus, meu santo Cristo Tudo lá embaixo, bota todo mundo Ele foi no respawn Ele foi no respawn, gente Foi no respawn Gente, provavelmente esse vídeo vai Lançar um pouco a noite Porque eu tô fazendo a noite Então eu vou postar esse vídeo a noite Só pra, né Eu sei que ninguém quase vai assistir, mas vai Né Tudo bem Nossa, nossa Não 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 Tá matando todo mundo, velho Sai da raiz, truta Fui, te lanchei daqui Ufa Ufa Cara, não zomba Não zomba Tiago, não zomba Não zomba, Tiago Nossa 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 Ai, de fora Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá ali, ó Tardado mesmo Tá ali Gente, já deixa o like Se inscreve no canal Porque Eu não sou acostumada a postar muitos vídeos assim Um atrás do outro Pau, 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 né Eu vou subir pelo pau Subir pelo pau Não tem como Sai daí, sua doida Sai daí, sua doida Sai daí Já falei Tá viva Só que não Só que não Só que não Ele é burra Ele é burra Ele é burra Ele é burra Não Ai, após 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 Ah, ele focou Ele vi Ué Como é que ele não suba aqui de novo? Senão é a morte Nossa, obrigado, Tiago Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, Tiago? Agora eu Agora eu Agora eu Vou sair daqui Ai, pelo amor de Deus Não Não Ah, não, gente Bicho chato Essa é uma das creepypastas mais chata que eu já vi Desculpa Desculpa Não, 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 não Eles deixaram o bicho muito mais espelho do bicho Eles deixaram o bicho muito mais espelho Não era assim O bicho era bem mais puro Quando eu jogava O bicho era bem mais puro Tá? Jô Não vai com essa deles Ficou mais poderoso Porque não é de hack Não é de hack E ponto final Eu quero saber que eu vou entrar Taline, 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 Taline Sabe-me-me-teste Nossa, gente Não tem como, gente O bicho fica no caminho Coloquei pelo cantinho Chupa, bicho É, galera Vimos esse mapa já Agora vamos mudar de mapa Porque já vimos esse Eu não quero que esse vídeo dure uma hora Então Vou dar um card aqui Galera Voltei em outro mapa aqui E agora A gente está no mapa Do Slender Eu daqui também Eu joguei assim um pouquinho Eu gostei E eu sei que tem Tem como a gente fechar as portas Pra ele não entrar e tal Só que os outros vivem abrindo Então não vale Baleia de sair daqui Porque o Slender tá ali Né? Como sempre Tá ali É, meu jogo bugou Desbugou Gente Eu vou ficar aqui Em primeira pessoa Pra vocês Ai Fica melhor Assim Tocha Liguei a lanterna Corre, corre Corre muito Nossa Mas não pego mais Nem que encosta Tem um bicho aqui Meu chão do Cristo Redentor do meu Pai Da misericórdia Como é que ele se escrabe? Como é que ele se escrabe? Ah, puxa o mundo Vamos fazer essas coisas Não para Sai daí Gente Gente Deixa o like Se inscreve no canal Porque eu não aguento disso Ah, meu Pai Eterno O bicho deve estar lá Por isso que eu não quero sair daqui E levar um susto Voltei 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 Gente Aqui no fundo Eu tenho A ala dos criadores Aqui Tem as skins dele Que se for VIP Eu não sou VIP Ainda não sei por que Mas vai Aqui ó Só mesmo que as skins Dos criadores E essa daqui Não tem nada É o skin invisível Vou ficar silêncio Não sei Eu pergunto Por aqui Aqui Deve ser o mundo Aí mais novo Corre, corre Corre muito Corre muito Corre muito Corre muito Ei, sua doida Que susto Ai, meu Deus O Marte Me deixou aqui Sozinho Fecha essa merda Voto, voto Voto Ai, meu Deus Tô buscando Tô buscando Não, não, não Não, não Tchau, tchau Tchau E aí, cara Isso Fecha essa porta Que aí o bicho não entra Né É o que eu acho, né O melhor Será isso Essa menina doida Que tem um Ah, não Não, não, não Eu tenho um Simbido Tira Ai, que eu tô aqui Ali, ó Sem propaganda de graça Aqui no meu canal Jum Jum Só da frente Todo mundo viu O gel Oh my god Ai, que se eu citar Da vida Oh meu santo Cristo Bate Não, não Vamos sair correndo Gente, eu não consigo explorar o resto do mapa Gente Fica aqui do meu lado Gente, eu não consigo É uma convulsão de medo Com cagaço Com medo cagaço Nossa, agora o medo começa Não, não, gente Deixa entrar, deixa entrar, meu Deus Vocês são muito bugados Mas que bicho jato Que que cê é, bicho, hein? Uma tá cedo Cê fodeu O senhor magrelo Nossa Tampo esse diabo aí, véi Só tampa Só tampa Meu Deus do céu também Hum Acho que ele não pode pegar a gente por enquanto Pego mais um aqui Pego mais um aqui Pego mais um aqui Vai! Vai! Olha! Meu amor! Sabe que gigante! Muralha! Deixa quieto! Deixa quieto! Deixa quieto! Deixa quieto ali! Meu Deus, me ajuda! Me ajuda! Abre isso aí! Abre isso aí! Não é de nada! Eu só abri um porto! Ai, só pra não ter perigo, véi! Tampa essa merda! Tampa essa merda! Tampa essa merda! Ufa! Agora é abrida aqui! Pelo amor de Deus! Abre! Abre! Não vai abrir! Não vai abrir! Fodiu! Vamos agora esse retardado! Tô pensando merda! Pega esse remédio! Pega esse remédio! Pega esse remédio! Toma! Pega de novo! Esse é um Hot Doe! É um Hot Doe! Ele é muito bom! É um Hot Doe! 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 O que é isso? Gente do céu, eu parei de falar aqui, de repente, essa bebida aqui hot dough, gente, vocês viram o que acontece quando eu bebi daqui, eu disse que ia ficar quieto por alguns minutos, né, para não correr risco, E é isso, né, galera, mas é isso, vamos lá, É, foi bom enquanto eu durou, Mas galera, esses foram os vídeos, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo jogando aqui Roblox, tá, É, eu sei que ele deu bastante minutos de gravação, é, eu vou tentar aqui dar uma arrumada assim no YouTube para ver se eu vou falar para vocês, Mas é isso, eu desculpe de vocês aqui, falou!